Eu tô lúcido Eu tô lúcido A melhor fase da minha vida Nada vai me atrapalhar não Nem você nem ninguém Nada Eu tô lúcido Eu tô lúcido A melhor fase da minha vida Nada vai me atrapalhar não Nem você nem ninguém Nada 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 vai me atrapalhar não Se inscreva no canal. Eu tô lúcido. Não vou ser nem ninguém. Nada. Não vou ser nem ninguém.